Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar aqui de um tema relativo ao Nietzsche, que é o prelúdio de sua obra Zaratustra. Então, para isso, eu vou começar com um trecho de um artigo que escrevi para o site Clube Austral, que tem a ver com isso, e com a temática da solidão, que é uma temática também de solidão e sociedade, que é um dos temas que tenho tratado em alguns vídeos. Então, vou fazer essa ponte, também a ponte com o próprio Nietzsche, já que é um filósofo que eu abordo em vídeos anteriores também. E depois, saindo aqui do artigo, vamos fazer uma pequena análise do prelúdio para ver onde as questões se encaixam. O prelúdio, mais precisamente, do próprio livro Zaratustra. Então, eu vou ler aqui para vocês esse pequeno trecho, um fragmento que eu escrevi neste artigo, que, na verdade, é uma coleta de fragmentos. E é um artigo, para quem quiser ler depois, chama-se fragmentos estéticos sobre Nietzsche e Wagner. Eu já fiz um outro vídeo sobre ele. Esse aqui é uma continuação, então, de um trecho desse fragmento. Então, vou ler. Assim como o ocaso de Zaratustra começa precisamente com seu retorno aos homens e à sociedade, para quem não sabe, o ocaso é o declínio, a decadência. Na obra de Nietzsche, o declínio dos deuses no ciclo do anel de Wagner inicia. Vou ler novamente. De modo a pontuar um pouco melhor. Assim como o ocaso de Zaratustra começa precisamente com seu retorno aos homens e à sociedade, na obra de Nietzsche, o declínio dos deuses no ciclo do anel de Wagner inicia-se com o furto do ouro do reino por Alberich, o Nibelungo. Com efeito, é interessante perceber que ambas as narrativas iniciam com uma decadência que serve como causa primeva do próprio desenrolar do enredo e, assim, como condição inicial de possibilidade dos conflitos internos às tramas. Então, aqui, com esse fragmento, eu quis, basicamente, como eu estava tratando aí do Nietzsche e do Wagner, mostrar que tem algo em comum tanto entre o ciclo do anel e o Zaratustra, ou seja, que ambos começam com uma espécie de decadência, e isso tudo traz a condição de possibilidade para os conflitos que vão adivir ao longo de toda a trama, seja do Zaratustra, seja do Anel de Belungo. Então, eles têm uma semelhança a ela que eu quis mostrar aí, desde o pequeno fragmento. Mas aqui, para nós, o mais importante dele aqui é justamente ver como que, então, este retorno à sociedade, digamos assim, que o Zaratustra faz, como esse retorno coincide com a decadência, porque o próprio Nietzsche, no final do prelúdio, ele vai dizer assim começa o ocágio do Zaratustra, ou seja, justamente quando o Zaratustra sai da sua própria solidão e, então, desce, entre astas, ao mundo dos homens, é que inicia-se o seu declínio, digamos assim, a sua própria decadência. Então, é interessante aí, porque o Nietzsche, então, ele já valora, digamos assim, positivamente a solidão, certo? E considera aí esse retorno do Zaratustra à sociedade como um ocaso dele, né? E isso aí podemos associar várias imagens, né? Inclusive, que temos tratado aí no canal, relativo à importância aí da solidão, certo? Não necessariamente uma solidão, né, de se isolar completamente do mundo, mas daquela solidão interior positiva, né? Que a gente pode conservar, inclusive, dentro da sociedade. Então, vamos ler aqui agora o prelúdio, né? Eu vou ler desta edição aqui. Essa aqui é uma edição, eu tenho outras edições, tá? Até melhores aí do Zaratustra, só que uma das que eu mais gosto em termos poéticos, assim, de tradução é deste preâmbulo aqui desta edição. Então, eu vou lê-lo e comentá-lo. É apenas uma página, tá? Então, não vai ser um vídeo longo, tá, pessoal? Então, eu vou ler aqui e comentar um pouquinho pra vocês. Vamos lá. Aos 30 anos, Zaratustra afastou-se da sua pátria e do lago da sua pátria e dirigiu-se às montanhas. Durante 10 anos, gozou por lá do seu espírito e da sua solidão sem se cansar. Variaram, no entanto, seus sentimentos e, uma manhã, erguendo-se com a aurora, pôs-se em frente do sol e falou-lhe da seguinte maneira. Então, já aqui no primeiro parágrafo, temos esta relação com a solidão do Zaratustra, que é muito interessante, né? Então, que ele se afastou com 30 anos da sua pátria e ficou 10 anos imerso na solidão, digamos assim, no conhecimento de si, da natureza, da reflexão, da contemplação e daí em diante. Então, aqui vemos já um valor positivo aí, a questão da solidão, da meditação, etc. Então, continuando, aqui já é o Zaratustra que, erguendo-se com a aurora, diz Então, aqui é interessante. Porque ele faz, então, a pergunta a si próprio. Claro, falando ao sol, né? Quando ele fala grande astro, ele está falando com o sol. Que seria da tua felicidade se te faltassem aqueles a quem ilumina-se? Então, ele se compara aí, digamos, que já... Ele já se coloca aí, né? Em comparação, como a gente vai ver mais à frente, o resultado disso. Então, ele se compara com o sol. Perguntando, né? O que seria da tua felicidade se te faltasse a quem iluminas? Ou seja, no fundo, ele está perguntando a si próprio, né? O que é a minha felicidade se me falta aqueles a quem eu mesmo posso iluminar, né? Aqueles a quem eu posso, seja, dar meu conhecimento ou ajudar de alguma forma e daí em diante. Então, é bem interessante nessa comparação, em termos metafóricos, né? Dessa questão da felicidade, da necessidade, muitas vezes, da expansão do próprio eu, né? Que não se basta conseguir o próprio e, portanto, não consegue ter uma felicidade plena numa solidão completa, né? Como essa que ele próprio tinha. Então, em função da felicidade, ele vai iniciar, como a gente vai ver aqui, o seu próprio ocaso, certo? E o mais interessante é que eu já vou pular lá para a última página do Zaratustra e apenas fazer uma reflexão aqui, tá? Da qual eu me lembrei que, no final, o que o Zaratustra fala? O que é escrito aqui pelo Nietzsche? O Zaratustra vai dizer, no fim, né? Que importam a minha paixão e a minha compaixão. Acaso eu aspiro à felicidade? Não, eu aspiro à minha obra. Então, já no final, a gente vê a mudança, né? Quando a gente compara com esse início, muita gente não percebe isso, tá? Então, eu estou pontuando isso aqui, para quem já leu o Zaratustra, ou para quem quer ler, isso aqui não vai alterar o conteúdo que vocês vão ter aí no livro, tá? Então, contar o final, digamos assim, não vai alterar aí a grandeza da obra em sua completude, tá? Então, não tem nenhum problema, para quem não leu esse final ainda. Então, no final, ele passa a duvidar da sua própria felicidade. Então, quando a gente compara esse final, certo? Essa questão que ele impõe, que ele não busca mais a felicidade no fim, justamente porque ele se pergunta, O que importa a minha paixão e a minha compaixão? Acaso eu aspiro à felicidade? Eu aspiro à minha obra. Ou seja, ele supera a própria ideia de felicidade. E quando a gente pega lá o início, ele justamente inicia o seu declínio em função de não se sentir feliz, né? Digamos assim, justamente porque ele pergunta para o Sol, né? O que seria da sua felicidade se faltasse a quem ilumina? Então, em função da satisfação da sua felicidade, ele quer, então, retornar ao mundo dos homens, iniciando o seu ocaso. Então, isso é interessante. Então, no início, ele se propõe isso em função da sua felicidade, digamos assim, mas no final, depois de todas as experiências que ele passa ao longo da narrativa do livro, ele, então, supera essa própria ideia de felicidade que ele próprio fala no início, né? Então, digamos aí que tem uma mudança dentro do próprio personagem ao longo da narrativa, que é bem interessante, né? E, do ponto de vista psicológico mesmo, né? E filosófico. Então, vou continuar lá o prelúdio. Pois bem, já estou tão enfastiado da minha sabedoria como a abelha quando acumula demasiado mel. Necessito mãos que se estendam para mim. Quisera dar e repartir até que o sábio se tornasse a gozar da sua loucura e os pobres da sua riqueza. Por essa razão, devo descer às profundidades, como tu, pela noite, astro exuberante de riqueza, quando transpões o mar para levar a tua luz ao mundo inferior. Eu devo descer como tu, segundo dizem os homens a quem me quero dirigir. Abençoa-me, pois, olha, Fábio, que podes mirar sem inveja até uma felicidade demasiado grande. Então, vou deixar o finalzinho para depois, vou comentar esse trecho, tá? É bem bonito esse trecho quando ele fala... Então, já estou tão enfastiado da minha sabedoria como a abelha quando acumula demasiado mel. Então, é isso. Digamos que ele ficou lá dez anos e cansou-se da sua própria sabedoria, e, então, quis compartilhar aquilo, ligando isso à felicidade, que é o conceito que ele tinha colocado antes. Necessito mãos que se estendam para mim. Quisera dar e repartir até que os sábios tornassem a gozar da sua loucura e os pobres da sua riqueza. Aqui, essa frase é bem interessante, né? Então, quer dizer, fazer os sábios gozarem da sua loucura. Então, quer dizer, muitas vezes os homens do conhecimento, os eruditos, os sábios, eles são muito ensimesmados mesmo, né? Eles, digamos que, se consideram muito sérios. E falta, muitas vezes, um pouco de loucura. Quando a gente pega o próprio Aristóteles, por exemplo, a afirmação dele, e Platão também, né? Fazer essa afirmação. De que a maioria dos gênios sempre tiveram algo de louco, né? Então, me parece também que... Aí, para fazer, então, esses sábios se tornarem um pouco mais que sábios, ou seja, alcançarem quase que a genialidade, eles vão ter que ter algo de loucos também. Porque, se a gente pensa com os antigos, não é possível a genialidade sem um grau de loucura. Os antigos, por exemplo, vão analisar os poetas, geralmente, como... como pessoas que tinham um componente de loucura ali. O Aristóteles tem um texto que é O Gênio e a Melancolia, onde ele vai analisar isso. Tem gente que fala que não é dele, né? Se não me engano, é a Problemata, número 30, que alguns falam que é um texto que não é do Aristóteles, mas outros falam que é, né? Mas acabou ficando como um texto aristotélico mesmo. Que é bem interessante onde ele trata isso, né? O Platão também vai falar dessa loucura dos poetas e daí em diante. Mas não que o Nietzsche, necessariamente, né? Está pensando nisso aqui. A gente pode fazer essa relação, né? Que... A questão de que, quando o sábio passa a gozar de sua loucura, ele dá um grau a mais aí dentro da questão do conhecimento. Porque, senão, ele vira um mero erudito que vai reproduzir questões da sabedoria, ao invés de também ter um lado criativo que necessita um pouco aí dessa questão que a gente chama um pouco de loucura. Então, vou ler o final, repetir um trechinho e continuar até o fim, tá? Que é curto esse final. Então, é isso. Ele acumulou muita coisa e diz no final. Então, esta taça quer novamente esvaziar-se, Isaratusa quer tornar-se homem. É como se o próprio homem, na sua incompletude, e aqui ele se coloca como mais completo, né? Porque mais abundante. Alguém que está cheio, digamos assim, e vai esvaziar-se. Certo? Então, os homens, em geral, seriam mais incompletos. Porque ele quer, então, quando ele fala que vai esvaziar-se, ele vai estar mais próximo dos homens, na medida em que se esvazia, digamos assim. E por isso, ou seja, que ele não será uma taça mais cheia, também ele vai iniciar o seu próprio declínio. Porque ele vai perder parte dessa abundância, digamos assim, ao descer para o mundo dos homens e, portanto, digamos que sair da sua solidão. Claro, isso aqui é uma interpretação minha, tá? A gente pode interpretar esse trecho de várias formas aqui. Até porque ele é bem poético, bem metafórico. Mas, em todo caso, aqui a visão que eu queria trazer um pouco aqui para complementar aqueles outros vídeos que eu tinha feito sobre solidão e sociedade, né? Ou se a gente deve viver para a sociedade e daí em diante. Tem tudo a ver com justamente essas imagens, ou seja, da solidão e, às vezes, da necessidade da gente também repassar aquilo que a gente só aprendeu na solidão. Então, não necessariamente a gente vai apenas usar da solidão para nós mesmos, né? Porque a solidão é o meio onde, conforme eu quero dizer, através de uma filosofia egóica, complementar o nosso próprio eu, né? A gente vai aprender melhor quem nós somos, né? Esse é um dos objetivos da solidão. Não é só a reflexão sobre o mundo, né? Mas sobre nós mesmos. Mas, uma vez que a gente tem isso, a gente muitas vezes está tão completo que a gente quer dar um pouco para as pessoas, né? E aqui, então, é que vem o início do drama do próprio Zaratustra. Por outro lado, isso também carrega em si um perigo, né? Que pode ser esse declínio que é justamente você depois sair dessa solidão e talvez não conseguir mais esse retorno a si próprio ou se perder nesse caminho e, por isso, também pode ou podemos ter isto como um princípio de ocaso, né? De decadência e ainda em diante. Então, podemos tirar aqui como imagem, né? A partir de imagens, né? Geradas por esse preâmbulo, várias... Várias perspectivas interessantes. Beleza, pessoal? São apenas algumas reflexões. Talvez a ideia não é que fique muito longo o vídeo. Mas, conseguimos, aí, então, pelo menos ler esse preâmbulo, fazer uma pequena exposição aí, alguns comentários, a relação com alguns temas que já tratei no canal e a relação com este artigo aí também que eu escrevi. Quem quiser ler... No vídeo passado, eu também pus a descrição deste link. Aliás, eu pus o link na própria descrição. O título aí, para quem não leu, é Fragmentos Estéticos sobre Nietzsche e Wagner, tá? No site Clube Austral. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Quem quiser deixar comentários, perguntas, serão todos bem-vindos. Então, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.